Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área, trazendo vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Survival Galera, quase que não sai o nome, tá vindo uma parada aqui para invadir a nossa paradinha aqui Galera, não sei o que é, passou ali no mapa, um minuto e pouco, galera Vamos ver se vai dar tempo de a gente pegar aqui e entrar aqui, galera Rapaz, não sei que parada essa daqui não, galera Vocês pediram aí, eu vou estar trazendo essa série no canal novo Então galera, vamos com tudo aí, Jurassic Survival E vamos ver, galera, vamos ver se aparece aqui antes de invadir, ó Evento, pá, não sei o que lá Depois eu vejo isso, galera Olha isso aqui, quase todo segundo, que parada é essa aqui invadindo a nossa... Nossa... Nossa caixanga aqui, galera Olha isso aqui, ó É um player? É um player, cara Aí, vamos deixar invadir não, galera, vamos deixar invadir não Vamos entrar aqui, vamos ver qual vai ser, galera Vamos ver qual vai ser, vamos esperar eles ali Será que a gente tá querendo vir saquear a gente aqui, cara? Tô com o facão aqui na mão, galera, será que vai dar pra inventar? Sei não, hein, sei não, vamos ver, hein Vamos ficar aqui perto do nosso loot aqui Tem o nosso... Vou dar uma aperfeiçoada aqui no nosso zoológico aqui, galera Beleza? Se eu quero domar eles, não sei se dá pra domar eles Ou domar só aqueles que a gente conseguir pegar o ovo, né, galera Vamos lá Vamos ver se vai vir alguém aqui, hein, galera Vamos ver se vai vir alguém aqui Nós tomamos aqui de boa aqui, hein, galera Tomamos aqui de boa aqui O facão, ó Ó, ó, vem que vem, ó Vem um palhaço aqui, hein, galera Ah, galera, olha isso Show, show de bola, vamos lá Pega ele, pega ele, pega ele Opa! Matamos o primeiro e-boot Matamos o primeiro boot, galera Olha isso aqui Show de bola, rapaz Que machado? Esse aqui é um machado? Martelo de cozinha, galera Isso é uma arma, será? Mochilinho aqui, ó Show de bola Beleza, vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Tá aqui, beleza Joga pra cá, beleza Dá pra jogar pra cá, hein, galera Isso aqui é uma arma, será? Ah, pá, dá pra jogar em tudo quanto é lugar Martelo de cozinha Olha isso Será que você pega uma árvore dessa daqui? Vamos ver Ih, não Então ele é de Ele é de Ele é uma arma de mão mesmo Uma arma branca aqui de mão Show Beleza, não Mas vamos com o facão que tá mais cheio Tá mais vazio, né E a gente precisa de quê aqui, galera? Vamos jogar uma mochila A mochila tá aqui Vamos pegar esse Vamos deixar esse Ah, galera Eu dei mole Podia ter utilizado o corpo dele como Podia ter utilizado o corpo dele, né, galera Porque como é que eu vou pegar as paradas? Ela tá cheia aqui Eu não consigo fazer o Vamos ver aqui Pra fazer essa coisa aqui Eu preciso de madeira aqui, ó Tronco de palmeira Eu vou ter que destruir uma palmeira dessa daqui, galera Eu não queria destruir Mas eu vou ter que destruir uma palmeira dessa daqui, cara Vamos ver aqui qual que eu destruo aqui Eu tenho que destruir uma que esteja no meio da vila Vou destruir essa daqui, galera Vou destruir essa daqui Beleza? Vamos por aqui, cara Olha isso, cara Não, não era pra ficar assim, não Olha isso, que top, galera Que top, cara Tronco de palmeira Vamos ver se a gente consegue fazer agora Conseguimos produzir nossa caixa aqui Show de bola Estou com sede? Vamos lá no caminhão lá Vamos no caminhão lá No caminhão não Aqui não tem caminhão não Vamos beber água aqui Show Peguei tudo aqui, ó, galera Vamos beber água aqui É o costume Não tem costume, cara É complicado Beleza? A gente tem que beber água aqui, cara Agora eu vou comer essa sardinha aqui Que aí tem aquela parada ali Mas vamos lá Vamos botar pra... E eu acho que pra produzir Eu tenho que ter um chão, né, galera Eu tenho que ter um chão aqui, ó Vou botar um chão aqui Beleza? Botar um chão aqui E eu já vou colocar aqui A nossa... A nossa baúzinha aqui, galera Cadê? Construir aqui Show Já vamos guardar as paradas aqui dentro Aqui dele aqui, ó Pra gente poder ir bonito lá Pra parada lá, Laura Vamos guardar essas paradas aqui Beleza? Show Vamos guardar essa madeira Isso aqui a gente guarda Corda, isso Beleza Vamos guardar tudo, galera Vamos só assim Com a machadinha e o facãozinho Pra poder invadir as paradas lá Valeu, galera? Vamos lá Vamos pegar Vamos farmar aqui Madeira, galera Vamos farmar madeira aí Pra gente dar ajeitada No nosso zoológico ali Quando voltar, hein, galera Que é a intenção zoológica Vou pegar uma água aqui Marca um 10 aí, galera Deixa eu ver É aqui mesmo Vamos botar aqui um... Correr Show de bola Tô trazendo a série pro canal, galera Porque vocês gostaram Então eu preciso de muito like De vocês E muita visualização Tá, galera? Porra, conta com o apoio de vocês, hein? Dá essa moral aí pro tuba Valeu? Ai, quem tá vendo aqui? Já tá vendo um boot aqui, ó Vamos pegar ele Vamos pegar ele Bate mais forte Porra, a gente bate mais forte, parceiro Não tem caô aqui com a gente, não Vamos pegar uma frutinha aqui, ó, galera Joga pra cá Come as duas aqui Show Esse esquema aqui do outro lado ali Complica, galera Complica demais, cara Demais Vamos pegar esse boot logo aqui Show Vamos pegar tudo Opa Tem kit médico aí Mesmo esqueminha aqui, ó, galera Vamos pegar essas paradas aqui, ó Vamos pegar esse otário aí por trás, aí Vamos pegar esse otário aí por trás Vamos lá Vamos pegar esse otário aí por trás Beleza Eu tô sentindo, galera Que esse jogo aqui é mais difícil, tá? Beleza, show Eu senti que esse jogo aqui é mais difícil do que o Last Day Mas vou ficar fazendo comparação não, tá, galera? Porque aqui a gente é... Carne de pescoço mesmo E a gente esfaqueia aqui o... Uma só mata, será? Uh, moleque Aí sim, galera Aí sim Tubarão gosta dessas armas, assim, top Olha isso Vamos subir pro nível 3? Ah, já caiu de carinha no chão, né, galera? Já caiu de carinha no chão Vamos pegar todo mundo que tem direito aqui, hein, galera? Rapaz, aqui tem um montão, hein? Aqui tem um montão Beleza, show Pegamos outro Tá, pegamos aí Subimos de nível, galera Ih, rapaz Nosso casaco já tá indo pro Beleléu, hein? Nosso casaco já tá indo pro Beleléu Tem que ficar... Ih, rapaz Olha isso, galera Olha isso Galera, é o tigre dentro de sabre, galera Olha isso aí Pô, cara Mas muito fraquinho Muito fraquinho esse tigre Esse daqui Velociraptor, galera Ó Show Rapaz, é muito, cara Que isso Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pegar esse aqui por trás daqui, galera E vamos sapecar todo mundo aqui, galera E aí a gente pega madeira aqui E a gente vai pra lá, hein Show O vídeo dessa série aqui vai ser um pouquinho mais longo, galera Porque nós estamos aprendendo ainda, tá? Nós estamos aprendendo ainda Vamos pegar esse otário aqui Show Sapeca Galera, você que tá vindo no canal agora nunca jogou Olha isso, galera Olha isso, olha que lindo Olha que lindo Show Caraca, o bichão grandão desse Tinha que mudar isso aqui Olha isso Outro dinossauro aqui, beleza Show Matamos geral Vamos pegar tudo aqui, beleza Vamos pegar aqui, ó Show É, moleque Vamos pegando... Tem direito aqui, ó Pegando... Ó, vem outro aqui, ó Show Já era Pega aí, ó Ih, moleque Tá ficando bonito, hein, galera Tá ficando bonito a parada aqui Será que já matamos todos? Sei não, hein Carretel aqui Tem outro aqui, galera Tem outro aqui que a gente pode pegar Corda Vamos ver aqui o nosso loot aqui Ah, a gente consegue colocar oito, né, galera Consegue só colocar oito Tem a mochila Tem o kit médico aqui Vamos comer essa carne aqui, galera Vamos comer essa carne aqui do... Do bicho aí, beleza Show Vamos lá Vamos abrir essa paradinha aqui, né, galera Tá que vem coisa boa aqui É Vamos lá, vamos lá A gente tá começando aqui que a gente vai preparar Vamos pegar tudo aqui Pegar uma lata de sardinha aí Show Carretel Isso aqui é o que, galera Isso aqui é a linha Vamos pegar Pra que serve essa linha, eu não sei Beleza, galera Pra que serve essa linha, eu não sei Vamos lá Sapeca aí Sapeca aí Que o importante é isso aqui, hein, galera O importante é isso aqui Essa parada de bambu também Se eu pegar 20 de cada tá top, tá, galera 20 de cada tá top Tá massa E vamos lá Vamos lá, beleza Show Vou botar na automática aqui, galera Vamos ver o que ele faz aqui na automática aqui Beleza, show Vamos lá Quando encher tudinho aqui a gente... Tem aqui Rapaz, olha isso Muito fraco Você é fraco Não dá pra disputar com o tuba Não tenta, filhote Não tenta disputar com o tuba O tuba vai comer uma paradinha aqui, beleza Vamos usar aqui O que é isso aqui que apareceu aqui Ah, a gente parede que nós descobrimos Esse daqui é o que, canteiro A uso para cultivar Beleza, isso aqui é a... Opa, chuveiro Show Show de bola Beleza, show de bola Esse palhaço caído aqui Já pegamos ele Galera, é o seguinte Vamos fazer o seguinte aqui Antes da gente pegar a armadeira aqui Vamos fazer aquele esquema que a gente faz aqui, ó Faz um X na base aqui, todinho aqui Aquilo ali não foi o que nós abrimos Não, não foi o que nós abrimos Vamos abrir aqui, ó Show já ia deixar passar, né, galera Não pode Caraca, galera O jogo é muito massa Muito massa mesmo Mesma pegada aí Pô, do Last Day Que, porra, tô apaixonado pelo Last Day Esse jogo aqui tá massa, galera O inventário tá cheio O inventário tá cheio, né, galera O inventário tá cheio Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui Madeira, a gente tem aquelas paradas ali Vamos Beleza, vamos lá Vamos lá Vamos deixar o inventário pra lá Ó, tem um aqui Ó, vamos pegar logo de cara aqui Que a gente, ó Ele dá um boladão Velocir rápido Subimos de nível, galera Subimos de nível Tem outro ali Segurando o caixote ali, né, galera Segurando o caixote ali Vamos pegar ele de novo, ó Velocir rápido É, esse jogo aqui é mais difícil, galera Por que é mais difícil? Eu falo pra vocês que é mais difícil Porque é o seguinte Porque... Ah, dei mole Na Floresta 1, galera Você não pegava o zumbi rápido, não, cara E o Velocir rápido é como se fosse o zumbi rápido, né Vamos pegar o caixote aqui Vamos lá, vamos lá Vamos com tudo Ih, moleque Tá linda essa parada aqui, cara Ó Isso aqui é o quê? Transmissor, cara Não sei se... Não sei, galera Não sei Eu acho que eu vou botar essa parada aqui No lugar dessa parada aqui Beleza, show Vamos lá, vamos lá Fazer aquela fruta que a gente... Que a gente faz no esquema aí Beleza, vamos comer essa fruta aqui Sem Não dá pra pegar Beleza, show Vamos pegar bambu Até a gente se acostumar aqui, galera Não tem jeito Até se acostumar Beleza Cadê? Bambu Tem 15 bambus Tem 20 paradinhas aqui Vamos pegar esse bambu todinho aí Ah lá Veio o monstro trengo aí Caiu aqui pra gente aqui O dentão dele Caraca, top, hein, galera Top mesmo Vamos usar aqui, beleza Comprecei 100% Vamos pegar bambu Vamos pegar bambu aqui O que dá pra gente pegar A gente vai pegando, né, galera Beleza, show Se a gente conseguir 20 madeiras aqui Tá top, galera Tá top ali Eu tô com uma ideia de... Vamos deixar no automático aqui, galera Que ele vai buscando o que... O que tem liberado ali, ó Ah, esse que tá caído já tá morto Assim a gente passa ali, beleza A zebrinha ali Eu vou pegar a zebrinha agora, não Vou deixar a zebrinha aí pra vocês Curtirem mais ela no mapa aí Beleza, show de bola Vamos lá Sapeca Durante o jogo é muito lindo Muito lindo mesmo Farmando tudo aí Show de bola Que a gente vai lá Terminar o nosso zoológico, hein, galera Nossa ideia do zoológico vai ser top, hein É, moleque Vai ser massa mesmo o zoológico Tô com uma ideia aí, galera Vocês vão pirar, hein Vamos só esperar ele completar aqui O objetivo aqui Encher tudo Que a gente pega e mete o pé, tá, galera A gente pega e mete o pé Vamos ver aqui, ó O que que tá pegando ali Tá pegando isso aqui, ó Fibra de planta Fibra de planta Beleza Vai pegando aí que tem de direito aí, parceiro Vai pegando tudo aí Bauzinho já pegamos todos, né Madeira ali nós Opa O tronco nós já fizemos 20 e 20 Show de bola E agora, galera É agora Vamos ver o que ele vai fazer aí Passou direto Aquelas paradas ali Fibra Ele tá pegando as fibras Então a gente vai bonito lá Na parada lá Beleza Show Vamos ver Isso é bom pra gente poder fazer Nossos caixotes lá, né, galera Pra poder ficar top Beleza 10 XP Será que a gente chega no nível 5 aí, galera? Só aqui nesse mapa aqui Chega no nível 5 É top, hein Tá vindo ali A porrada vai comigo Deixa nós dormir mais na mão ali, ó Galera, olha isso Show Show Destruímos Subimos de nível no boot, galera Subimos de nível no boot Vamos pegar tudo aqui Vamos ter essa parada aqui O que? Minério de ferro Pedra Outra mochila, galera Outra mochila Já que tá cheia ali Eu vou pegar a mochila dele aqui, galera Vou pegar a mochila dele aqui E vamos botar na automática aí Pra poder encher aí, ó Aqui já enche aqui, galera Aqui já enche Beleza Abacaxi, né, galera Aquela parada ali Tá vendo, ó Sem espada Coroa de abacaxi Não é abacaxi, cara Beleza, encheu, será? Boa, boa, galera Vamos meter o pé aqui Inventário tá cheio Vamos meter o pé aqui E agora eu vou construir ali O nosso zoológico Eu vou juntar um pro outro, tá, galera? Vou juntar um pro lado do outro lá Olha isso Vamos botar exemplo do vendedor aqui, galera Olha, rapaz Vamos aqui Vamos ver aqui Vamos botar um correr aqui 13 de energia Vamos ver o que ele tem pra gente aí Vai que tem coisa boa Cara, esses Essas paradas que fica passando aqui, galera Necessária habilidade De caça nível 1 Caçar um megalossauro Caçar um megalossauro Será que dá pra gente ir nele? Vamos no próximo vídeo A gente vai nele, galera Vamos entrar aqui, beleza? Vamos ver esse vendedor aqui Que tem pra gente, ó 12 minutos de comerciante aí Depois eu pego ele, então Vamos ver, hein Vamos ver aí Se vai ser top Beleza, show Ih, moleque Olha isso Cadê? Ah, rapaz Top, hein Você não vai encontrar itens melhores Em lugar nenhum E Pra conseguir a panela Machado de gelo Caralho, machado de gelo, galera Ibereta Nós precisamos de 3 ovos de t-rex Casca de ovo E escama verde Galera, o que é isso? Difícil, hein, galera Difícil Vambora Não dá pra pegar isso aqui, não Vamos lá Vamos preparar nosso Vamos melhorar nosso zoológico lá, galera Eu quero botar um animal em cada setor lá, tá, galera? Não pode ser tudo no mesmo setor Porque aí Quebra firma Vamos colocar aqui, beleza O início Vamos botar um correio aqui Quem tá gastando tudo Até pegar as mães aí Vai deixando no comentário aí, galera As estratégias mais top que tem Pra poder trazer aqui pro canal aí pra vocês, valeu? Pra os inscritos que não sabem, valeu? Top, galera Eu quero ver quem tá assistindo até agora Coloca a resta até até o final, valeu? E vamos lá, galera Vamos lá Estamos cheio de coisa aqui, galera Estamos cheio de coisa aqui O que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer mais Vamos produzir O inventário tá cheio O inventário tá cheio Vamos aqui Vamos jogar o que aqui, galera? Vamos jogar Uma mochila aqui Outra mochila aqui Três mochilas não, galera Três mochilas não Três mochilas não Vou ficar com uma mochila de reserva Joga essa parada pra lá Joga essa parada pra lá Fio Vá Já tem Joga pra lá Isso aqui Isso aqui não Isso aqui a gente vai precisar Corda ali, a gente precisa Isso aqui a gente precisa aqui Isso aqui vamos ver se a gente precisa aqui Beleza? Por enquanto ele vai assim Joga essa parada pra lá Joga essa parada pra lá Beleza? Isso aqui pra lá Show Vamos lá, galera Vamos construir aqui O que eu falei pra vocês aqui O nosso zoológico Tá, galera? O nosso zoológico Vamos fazer aqui Beleza? Show Tá vendo? Tá a zebra ali E o coisa ali Vamos lá Beleza? Show Já destacamos ali, ó Vamos botar aqui o chão Aqui, ó Pegar só a outra zebra aqui Pra gente poder botar junto aqui, ó Show de bola Isso aí Isso aqui vai ser o zoológico Aqui, galera Tá bonito, hein, galera Ó Rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aquele Joga pra cá, né, galera Joga pra cá Show Joga pra cá Olha o que eu vou fazer Com esse vídeo daqui, hein, galera Ó Olha como vai ser top Vou quebrar aqui, hein, galera Vou quebrar aqui Ih, eu tô do lado de dentro Ó, tô do lado de dentro Tô burrão Fazer aqui Quebrar aqui, ó Mete o pé aqui, pô Dá mole pra caraca Vamos lá Vamos ajeitar daqui Show Agora ele vai quebrar aqui, ó Quebra aqui, ó Pô, eles fazem barulho pra caraca Deve ter ficado zoadão aqui, né, galera Vamos afastar um pouquinho Que eles estão fazendo muito barulho ali E o áudio vai ficar zoado, né, galera O áudio vai ficar zoado aqui Vamos quebrar aqui Show Ó Ah, é porque eu tô clicando na parada ali Beleza, ó Ó como tá top, ó Galera, estamos construindo Vamos ver como é que faz Pra reforçar aqui Isso aqui Ah, aí você já precisa de tábua, ó, galera Você já precisa de tábua Entendeu? Esse que é o grande detalhe Bambu nós temos Mas precisa de tábua Beleza, beleza Nós já demos uma carazinha ali Pra nossa Nossa paradinha ali, tá? Então vamos lá Vamos construir aqui Pra gente aqui, beleza Vamos botar aqui Não tem madeira mais? Não tem mais madeira Acabou a madeira, galera Não, madeira tem, pô Peraí, peraí Sai daqui Vamos pintar aqui O que que não tá indo? O que que não tá indo? É bambu, galera É bambu Na verdade, bambu que acabou Então a gente tem que pegar Mais bambu lá Entendeu? Pra poder fazer as paradas lá Mas, galera Vamos ver cofre Se a gente consegue fazer Cofrezinho aqui Tem que pegar Bambu também O bambu É o ideal aqui, hein, galera O bambu Olha isso aí, galera Desbloqueamos essas paradas Toda aqui, ó Vamos fazer um chuveiro aqui Pra poder fazer Nossas garrafas Beleza Top demais Galera, deixa no comentário O que vocês acharam aí Do nosso zoológico aí, ó Olha, galera Criamos o nosso zoológico aqui Top, galera Olha aí As Zemba presas Estão presas aqui Show de bola Beleza Show de bola E vamos lá Vamos ver essas paradinhas Todinha aqui Galera, vamos encerrar o vídeo Por aqui Valeu Tamo junto Abração Foi